Oi, sou eu, Ricardo, da Agência Rotas do Mundo. Nós vamos fazer uma trilha que sai lá na parte alta da Casca Danta, que é na Serra da Canastra, nascente do Rio São Francisco, certo? Então nós mostramos para vocês a queda, a cachoeira, o poção. Agora nós vamos subir uma trilha, mais ou menos assim, trilhinha. Nós vamos lá naquele alba que é a montanha lá, a Casca Danta é aqui embaixo, o poço. Agora nós vamos lá na parte alta. São cerca de três horas de caminhada, exige levar uns sticks para melhorar a sua performance, uma mochilinha com uma água, fruta, para poder conseguir fazer. Então quem gosta de trekking, gosta de conhecer a natureza, procura a Agência de Viagens e Turismo Rotas do Mundo, lá em São João Batista do Glória.